És adorado entre nós Estou desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar És adorado entre nós Estou desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele eu irei Eu não sou daqui Em breve, Jesus no céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Jesus 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 Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem buscar a sua igreja Ele vem Ele vem A igreja será arrebatada Nós iremos para lá Então depois das suas mãos E diga Mas a igreja será arrebatada A igreja será arrebatada Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Yeshua Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem, Ele vem Yeshua Ele vem O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem